Olá, eu estou hoje gravando esse vídeo da Cidade do México e eu quero contar pra você uma história muito interessante que eu ouvi ontem de um pastor. Estive numa reunião com aproximadamente 100 pastores que trabalham aqui na Cidade do México e em associações da Igreja Adventista ao redor da Cidade do México. Por falar nisso, sabe que Cidade do México é uma das maiores cidades do mundo, com mais de 20 milhões de habitantes. E a Igreja Adventista tem uma presença forte aqui no México. Mas um pastor estava me contando que ele tinha problemas de articulação nos joelhos, nos pés, problemas muito sérios. E ele foi procurar uma profissional que começou a ajudá-lo com massagens. Depois de um certo tempo, vendo que ele não melhorava, essa profissional disse Olha, eu acho que eu vou ajudar você de uma outra maneira. E abrindo uma gaveta no seu consultório, ela tirou de dentro um livro. Ela disse, eu sugiro a você que leia esse livro. Esse livro vai ajudar demais você. E se você aplicar os princípios desse livro, eu tenho convicção de que você vai melhorar, senão será. E para surpresa desse pastor, quando ela mostrou o livro, era uma profissional budista, ela mostrou o livro, o título do livro era Conselhos sobre o Regime Alimentar de Ellen White. O pastor ficou muito assustado, pegou o livro em mãos, viu o livro todo sublinhado, E ela disse, eu e os meus colegas budistas, nós seguimos o que está escrito aqui nesse livro. E isso muda a saúde da gente. Mas talvez o que ela não sabia, é que esse livro foi escrito não com o propósito de mudar a saúde apenas, mas o propósito da mudança da saúde, de melhorar a saúde da gente, é que melhora o cérebro. E melhorando o cérebro, melhora a sua comunhão com Deus. Então se você está interessado em ter uma melhor comunhão com Deus, em saber como preparar o seu cérebro para receber orientação de Deus, para receber comunicação de Deus, eu sugiro para você, além da Bíblia, claro, você ler o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, especialmente as 100 primeiras páginas. Deus abençoe você, Deus tem coisas maravilhosas para você. Não feche as portas por causa do preconceito. Deixe Deus ensinar você. Um abraço, a gente se vê amanhã.